Aí sim, hein? Envoke, ó Conversível Na tranquilidade Estrada dos Romeiros Rumo a Santana do Parnaíba Tracker tá com 10.976 km Abastecida com gasolina Pra você que tá chegando agora Já se inscreve aí, deixa o like, compartilha Deixa o carro Deixa nos comentários o carro que você quer ver em teste por aqui Muitas águas ainda vão rolar 10.976 km Com a Tracker e andando em vias de trânsito rápido Com combustível Com gasolina aditivada A média tem sido de 12.3 km por litro Muito diferente das médias Que nós obtemos aí com etanol Com gasolina O carro fica completamente diferente Aquelas inconsistências da aceleração Ficam muito menos evidentes O carro fica mais suave, mais redondinho De andar aí Estamos aqui no estado dos Romeiros Logo mais vou acoplar a câmera no carro E vamos dar umas voltinhas aqui Até chegar no fórum de Santana do Parnaíba Bora lá pessoal Já se inscreve, deixa o like como eu falei Compartilha Teto solar aberto Aqui Recebendo um solzinho E vamos nessa Estradinha aqui é instigante Bom, essa é a diferença Às vezes me perguntam por que eu estou bronzeado Eu falo entre um compromisso e outro profissional Às vezes eu abro o estado solar aqui E tomo um solzinho Isso faz toda a diferença quando está com cor de papel E a camisa social aqui no banco do carro Daqui a pouco estou social de novo Chegamos aqui em Santana do Parnaíba Não consegui gravar no trajeto Porque me ligaram bastante Eu vou mostrar para vocês Como é o fórum aqui Bom, fiz o que eu tinha que fazer no fórum ali Fiz o que eu tinha que fazer Não, tentei fazer Não consegui Porque Justiça no Brasil tem dessas Tentei despachar com o juiz Mas não surtiu o efeito desejado Pelo menos não de forma imediata Vamos ver se Se vai surgir de uma forma ou de outra Agora Vamos enfrentar A cidade Ops Caiu ali a mala Vamos enfrentar Tudo aqui de novo E vamos lá para Barra Funda Porra Eu não vi esse carro Confesso para vocês Que eu não tinha visto esse carro Estradinha dos Romeiros de novo Ops É Tchau, tchau. Hoje não está fazendo barulho na suspensão da Tracker. Hoje é o dia que não está fazendo, vai saber. Cada dia de um jeito. Agora aquilo que eu falei com gasolina muda totalmente de figura, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é do teto solar. O teto solar está aberto. O teto solar está aberto. E carro gostoso de andar nessas avenidas. O teto solar está aberto. O teto solar está aberto. Vamos lá. Quase 90 km por hora. O teto solar tem aquele defletor aqui, o que ajuda a não entrar muito, a não fazer muito barulho de vento, né? 10.989 km com a Tracker, quase 11.000. E só um Onix atrás, cantando pneu. Vamos lá. Vamos lá. Olha, 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 olha. Bem assim, tipo. Olha isso. Esse é o do Onix esse barulho, tá? Vamos lá. 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 Ufa. Estradinha boa. É impressionante como você força, provoca lá na curva, ela não inclina nada. Vamos lá. 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 mais um pouco aí de tracker 10.992 km 12.6 km por litro de gasolina espero que tenham curtido se inscrevam, deixem um like compartilhem até nossos próximos capítulos fui mais um pouco aí de tracker 10.992 km 12.6 km por litro de gasolina espero que tenham curtido se inscrevam, deixem um like compartilhem até nossos próximos capítulos fui